Estamos aqui no Rio de Janeiro para apresentar para vocês o Madureira Skate Park. Pista incrível, Street Plaza perfeita. Hoje vamos andar aqui no Bowl e vamos conferir o que há de melhor em pistas aqui no Brasil e no mundo. Madureira Skate Park. O que é isso? 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 O que é isso?